Vamos falar de esporte. Bora lá! 12h20, ontem finalizando a sexta e última rodada da Libertadores, o Palmeiras entrou em campo, como nós falamos aqui, contra o Bolívar e foi mais ou menos aquilo que você falou no programa, ou não, Walter? 4x0 no futebol moderno, a gente pode dizer aquilo que eu dizia quando criança jogando bola na rua. Foi um monte a um pouquinho. Eu assisti o jogo, uma boa parte do jogo, o jogo foi tranquilo, o Palmeiras passeou em campo e assim, na hora que teve oportunidade, empurrou a bola para o gol e pronto. Se tivesse um pouquinho de empenho, ia ser uma outra fala do meu tempo quando criança. É a treva, mano! Miga 5, acaba 10. Só para continuar na Libertadores. Já foi definido os potes. O que são os potes? Oito times ficaram em primeiro e oito times ficaram em segundo. Então os times que ficaram em primeiro vão para o primeiro pote e os times que ficaram em segundo vão para o segundo pote e a Comebol vai sortear, acho que na quarta-feira, os confrontos das oitavas de final. Só para lembrar também, dos 16 times, oito são brasileiros, que ficaram em primeiro ou em segundo lugar. Os melhores times da Libertadores são brasileiros. Não tem o que fazer. Os de fora se classificaram na bacia das almas. Essa é outra frase que eu acabei de inventar. E pode haver confronto brasileiro mais uma vez na Libertadores, diante desses fatos. Pode, porque o que a Comebol está fazendo esse ano? Está, na verdade, tomando emprestada a ideia da UEFA. O que a UEFA faz? Até na Champions, semifinal e final já tem direção, mas até as quartas de final, sorteio, para que não fique, eventualmente, três ou quatro times de um mesmo país. Então, para poder dar um pouco de emoção, eles colocam alguns no primeiro pote, outros no segundo fazem sorteio. E se acontecer de semifinal e final, forem clubes do mesmo país, ok, mas até as quartas de final, sorteio. 12 horas e 23 minutos, O Campeonato Brasileiro tem a décima terceira rodada. É, esquece. Isso é o aviso do Alei. Esquece o Alei. Esse Alei, às vezes... É, porque a gente está falando aqui, então a gente está ouvindo uma voz do outro e a voz das trevas. Então, a gente não reconhece a voz das trevas. 12 minutos e 3 minutos. Ah, desculpa. Vocês estão vendo esse fiozinho pendurado aqui, esse fiozinho pendurado aqui tem vozes falando conosco. Ai, cala-se, cala-se, cala-se. Olha só. Cala-se, cala-se. Ele disse que ia fazer isso ontem. Ele avisou. Já estávamos esperando que isso fosse acontecer. Mas não hoje. Dia sexta-feira, pô. Deixa a gente brincar um pouco. Cara mais engraçado. Olha aí. Vamos lá. Palhaço. Décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, teremos jogos, domingo também, jogo na segunda-feira. Amanhã, portanto, sabadão, entrando em campo, São Paulo e Fluminense. É em São Paulo. Um bom jogo. São Paulo vindo a crescente, apesar das oscilações, o Fluminense também, né? É, a impressão que a gente tem é essa. Vai ser um bom jogo. Os dois times estão se apresentando bem e só vai ser um bom jogo. Não dá para cravar quem ganha, não. Já aí teremos também na sequência Flamengo e Fortaleza. Outro jogo complicado, porque o Fortaleza está indo bem, é um time chato, é que o jogo é em Flamengo. E como o jogo é em Flamengo, é um pouquinho mais complicado, mas o Fortaleza costuma endurecer mesmo fora de casa. O Flamengo pode vir embalado pela vitória goleada na Libertadores no meio de semana? Então, pode, mas o Flamengo, assim como alguns outros times, não tem um que ir lá, é meio esquisito. Teremos também Bahia e Grêmio entrando em campo neste sábado. O jogo é em Bahia, em Salvador, eu esqueci, era Fonte Luminosa, agora não é mais, é outro nome que eu esqueci. Bahia e Grêmio. O Bahia não está bem das pernas, o Grêmio está muito bem. Precisa ver se o time vai conseguir render por causa do deslocamento. Rio Grande do Sul, Bahia, dá umas duas horas de viagem. Então vamos esperar, mas a chance do Grêmio ganhar é bastante grande. Teremos também Internacional e Cruzeiro se enfrentando aí nessa décima terceira rodada. Esse vai ser um jogo complicado. O Cruzeiro está jogando bem, o Cruzeiro só não está conseguindo colocar a bola na rede. Mas o time é muito bom, muito bem treinado, joga no estilo europeu, não é correria. É um time esforçado que joga para vencer. Então o Internacional vai ter problema. O Mano Menezes que se cuida. O jogo vai ser em Internacional. O jogo dos desesperados, digamos assim, Cuiabá e Santos lá em Cuiabá. Esse é o jogo do, pelo amor de Deus, Nilson. Esse aqui os dois vão perder. Já no domingo teremos Corinthians e Bragantino. Uma pedreira, pedreira o time do Bragantino. Corinthians e Bragantino. Se o Bragantino jogar metade do que está jogando... Eu vou mudar um pouco. Se o time do Bragantino botar uma venda nos olhos, ele vence por 1 a 0. Se tirar a venda, vai ser um monte a um pouquinho. Mas, aquela frase que eu inventei outro dia, o futebol é uma caixinha de surpresas. Pode ser que aconteça alguma coisa, porque o jogo é em Corinthians. E os jogadores que ficaram de folga na quarta-feira viram a molecada jogar. Então, tipo assim, pode mexer com os brilhos do pessoal, se é que tem. E a cada rodada, a nossa produção arruma o hino do time do coração. Eu não acredito no negócio desse. Bora. Ai, 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 viu? Eu só quero ver se segunda-feira vai ter essa animação toda, se o Corinthians ganhar. Então. Então. Já teremos também Botafogo e Vasco. E eu quero falar contigo o seguinte. Uma polêmica com o Luiz Castro, técnico do Botafogo. Pouco antes do jogo pela Sul-Americana, saiu, não sei de que maneira, a informação de que ele teria dado sinal positivo para o time da Arábia. De que ele iria para lá, mesmo tendo contrato com o Botafogo, até o ano que vem. E aí o time até cogitou tirar ele da beira do campo ali, para comandar o time no jogo. Mas é por questão jurídica, eles recuaram, voltaram atrás, não tiraram. Mas a coisa não está muito boa lá em Botafogo, não, Volta. Alguém está botando um fogo no Botafogo. O Fota Fogo joga com o Vasco. O Fota Fogo é porque outro dia ia falar Fluminense e saiu Botafogo. Aí ficou meio que Fota Fogo. E eu gostei do Fota Fogo. O Botafogo, apesar dessa dúvida, eu acho que deve ganhar do Vasco, a menos que o Vasco apresente algo absurdo, o que é pouco provável. Com relação ao Luiz Castro, é o seguinte. Ele tem contrato com o Botafogo. Então, ele tem um contrato, ele está ganhando um salário. E no contrato dele diz que, se ele tiver proposta de um outro clube, e o clube pagar a multa, ele pode ir. Então, tem contrato. Ele não está fazendo nada de extraordinário. O negócio é o seguinte. O cara recebeu uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para ganhar 6 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 32 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões. Escuta o que eu estou falando. Presta atenção. Pega um cotonete, lipo ou vidim. 2 milhões e 600 mil reais por mês com imposto zero. Sem imposto. 2 milhões e 600 livre. Mais uma casa no valor de 4 milhões de euros. Se ele cumpriu o contrato de 2 anos, a casa é dele. Então, ele vai ganhar em 2 anos, 12 milhões de euros, 64 milhões de reais, mais uma casa, e a chance de ter o seu contrato renovado, e faturar mais um dinheirinho. Acho que dá para comprar um pãozinho no Cevale. Então, o que o Luiz Castro falou ontem é o seguinte. Eu tenho um contrato. E esse contrato está vigente. O que eu acho que o staff do Luiz Castro fez, foi chegar para o John Texter, que é o dono do Fotafogo, e diz, ó, 2 anos, 64 milhas. Tem cinquentinha para me dar? E aí, o cara diz, 50, não dá, mano. É muita coisa. E aí, ele vai exercer o direito de ir. Você iria, Nilson? Ou você jogaria fora 64 milhões? Proposta como essa é difícil, dispensada. Não dá, não dá. E outra, é um futebol mais organizado, o país é pequeno, joga-se menos, tem menos viagem, e um bom dinheiro na conta. Ajudaria muito. Teremos também no domingo o jogo local, né? Uma disputa local, lá em Minas. Atlético Mineiro e América Mineiro. Isso. O jogo vai ser em Minas, com dois times de Minas. O América está bem, classificou na Sul-Americana, tinha que ganhar no Uruguai, no Penharol, uma pedreira. E eles fizeram o segundo gol no finalzinho. Então, o América classificou na Sul-Americana, o América vai enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil, e o Atlético está instável. O Atlético Internacional, e o Atlético Mineiro, perdão, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo são elencos bons, estão muito instáveis. Então, tudo pode acontecer, mano. E o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo... Palmeiras. O Palmeiras, perdão. Isso. Enfrenta o Palmeiras em casa. Lá em Curitiba. É um jogo bastante difícil. A gente não pode deixar de ter em mente que há uma certa instabilidade emocional no time do Botafogo. Deixa eu fazer um acréscimo no comentário anterior. Além de ter a possibilidade de perder o Luiz Castro, o outro time da Arábia Saudita já mandou um balaio de dinheiro para o Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato. Então, num tapa só. Pode perder o técnico e o centroavante. Aí vai virar o Botafogo. Então, essa instabilidade do Botafogo pode ajudar o Palmeiras, que precisa ganhar para se aproximar dos primeiros. E o Atlético Paranaense precisa ganhar para se manter lá na parte de cima da tabela. Vai ser um jogão. E na segunda-feira, finalizando a rodada, Cuiabá e Curitiba. É, Cuiabá e Curitiba. Vai ser o jogo mais difícil da rodada. Vai ser muito difícil assistir esse jogo. Deve ser um horror. Mas, gente... Ô, pessoal de Cuiabá e de Curitiba, eu estou dizendo por causa do futebol que os dois times estão apresentando. É... Complicado. Difícil. 12 horas e 33 minutos. Claro que os resultados de todos esses jogos a gente traz para você na segunda-feira em mais uma edição do nosso Mais Notícias. Antes de finalizar, deixa eu mandar um abraço para a galerinha lá em casa, minha família. É... Está por lá a Regiane Nunes. Está por lá também o Felipe, o Juan, o Guilherme. Beijo. Amo vocês, viu? Obrigado pela... Por estar acompanhando sempre a gente pela força que dá, né? Esperar até uma hora dessa para almoçar. Não é fácil, não. É isso aí. E até agora, ninguém me convidou para almoçar. Eu também estou com fome da comida. Vamos embora. 12h34, abraço, gente. Finalizamos mais uma semana aqui no nosso Mais Notícias. É sempre muito bom ter a sua companhia e ter a sua audiência. Segunda-feira, a gente volta, claro, trazendo muito mais informações para você aqui na programação da TV+. Mas lembrando que domingo tem o Rodeio e Companhia aqui na telinha da TV+. A partir das 10 horas da manhã, com certeza você acompanhando tudo do mundo do Rodeio aqui na TV+. MS. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. um ótimo final de semana a todos. E até segunda, se assim o nosso bom e eterno Deus nos permitir. Não é, Walter? Abração, beijão para todo mundo. Nos vemos na segunda-feira. E não se esqueça, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva no canal. Eu encerro. Eu encerro. E dá uma martelada no sino, galera. Até segunda. E aí? Ah, vai que embora, carniça. Que absurdo. Ah, meu Deus. Que absurdo. E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti